Música O que é o que é o que é? Então, vamos lá. O que é o que é o que é? E aí Esse é o meu senhor que não é bom. Esse é o meu senhor que está fazendo de novo, a partir da alguma coisa que eu fiz lá? Fui, assim a gente vai avôs me disse. Seguem aqui é o que eu fiz a minha visão, eu vou fazer como você. E aí? E aí? Eu sei. Eu vou fazer um senhor que agora eu vou ajudar. Encoquece aí? Vamos ficar para ver como é o marido e o que eu estou louco. E aí? E aí? A gente é uma raiva de um espécie de papel, não, eu não esqueço a tomar um espécie de papel verde. É, eu désseco, eu desseco, eu desseco! Aplausos 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 E aí, bota, 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 bota Agora eu venci a pergunta se ele mais fácil é doce. Não sabe que o idoso se quer virou um abuso Não nunca! Melime que tome Aplausos e que amor você é o nosso? Não é? É quando a todos tá ali, ele vai me dar uma... Não é? É pra todos nós virar minha vida, todos os cogeres e o caminho. Não é? 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 Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é, não é? Não é? Não é��요? Não, não é? Com umuminado, antes do número de somadapi. Vamos continuar com televisões. Queremos que,ermén, que contamos aí, agüeixe. E amém. Então объяс o que é? O que é isso aí? O que significa? Eu sei que estamos na hora. Asterdão eu quero ver! Nizem que eu vou te dar um quadradoS que eu quero essa ideia. Matar você depois? Guante que eu vou te dar. Eu quero que eu proteja e siga! É que eu vou te dar um quadrado. Eu quero ajudar. Asterdão eu quero que eu te... O que você não wanta? É, eu quero entender. É... É... Os dinos que eu vou te dar porque... O que você quer que eu possa te dar? uma boca bonita! que é melhor? no meu celular não podia. é um bateu no meu celular porque você já meto? eu já meto no meu celular eu não fiz aquela minha cara é que você faz o que fazer? sua boca e eu quero fazer porque eu já o que? eu não vou fazer que isso vai ser porque eu já não vou fazer eu posso fazer Então, você tem que falar... Então, você tem que falar... Você tem que falar, então, vai ver? Sua direita é o seu corpo, vermelho. Sim. A ver... Você vai escutar um pouco? Ah, ue, não vamos dizer como um sapu, batido. Não! Porque você tem um problema, você tem uma muestra. É, peraí, você tem um problema, tímido. Quando eu vou abrir, você vai olhar. A gente pensa que é hora de ti, não? Se ele fez as humanas vezes, a nossa ansiedade não tem praia. Johnny's over! Lava, lava, lava! Drip, 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 drip! Jamb, 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 jamb! Jamb, 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 jamb! Woo! Jamb, 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 jamb! E a ver, é que é uma experiência que eu não tenho que fazer nada. Eu vou estar lá bravo e eu vou estar aqui no dia. E aí... Perfeito. Eu vou te dar uma figura que ela sabe qual? Sim, eu vou te dar uma figura que eu não faço. A ver, como? Se aqui eu vou me dar uma figura muito grande, eu vou te dar uma figura que eu não sei. Sabendo que eu vou te dar um prazer, eu vou te dar um prazer, não sei o que eu não sei. Eu vou te dar um prazer e não sei. Vizade Kiko Allen, que tem uma coisa que provavelmente não está lá no ponto. Vizade. Vem com a gente com a gente com a gente com a gente com a gente. Vem com a gente 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 com a gente. Não é mesmo? É bom? É que vai ter aquilo que eu sou de acordo, não? Não é próximo de que como? Que tem ligamento com muita chave. Tá bom? Que vai ter estudiado lá como é sonho. É tipo de coisa. É bom. Ok. Eu sou do outro? Não posso ir mais. Para, para. Eu sou do outro mesmo. Não posso ir mais. Também. Sim, eu sou do outro mesmo. Quanto a animada que eu quero, eu não posso ir mais. Então eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar a cima. Uma que chave o sorrinho. Até que eu tive como que vira uma aventura. Tal. Mas agora eu vou passar no parulho. Ou eu vou passar na seguinte. É ela que está morando no vídeo. Eu vou passar no meu corpo no chão. Não. Não sei. Não. Eu sou da terra. Como que é? Como que é? Como que é? Eu não sou da nossa. Eu acho que a minha mãe não é porque eu não sou da sua, não? Eu não sou da sua. 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 Não, 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 não. Não, não. Entra nessa carreira, porque é golista, de novo. Porque nós estamos ganhando dinheiro, não suéter isso. Ago, a... A parte de... A parte de... O que é que é que é que é uma boa, não é? Que? A boa. Amém, se diz, dica a uma outra contrária. A outra contrária, como é que é amado? Amém? Drone. A opção doJo. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Não tem nada de ver um jogo lá no mar. Não tem nada de ver. Todos os acrílios. Não tem nada de ver. Estão falando���a a uma opção. Eu vou entender como você vai cáncer. Vamos ver aqui, você passa um alvore. Mando uma curva em data. Você toca com esse tempo. Ei, eu não vou deixar aqui não a ver. Não vou deixar aqui não a ver. Eu não sei. R$&&&%&%$%$%&%&%£$%&%$%$ ÓE$&&%$%%$%$%&$%$%$%&%$%$$%$%$%$%$ a $$%&%$% C$%$f%$%&%$$$%$%$$ $%&$%%$$%&%$%$$$%&$$%$%$$%$$$%$$%$&% $%$%$$%$%$%$%$%$%$%$%$%$ $$%$%$%$$%$%$%$$%$&%$$%$%$$%$%$$%$%$%$%$%$$%$L$$%$$%$$%$%$$%%$$%$$$% $$%$%$%$$% Mas não é, não é, não é? Você já está? Tá, você está me avisando? Se não tem quatro meses no? Quando há um meando, o que eu vou conseguir, agora? Animado lá, tem uma outra melhorar. Me amo. Mas vai que não quer que eu possa voltar Mas vai que eu vou conseguir passar aqui, eu vou conseguir Eu vou... Vai lá. Mas vai que eu quero fazer uma coisa! Deixa meu... Não sei se é mais uma? 내가 nuncała? Não sei se é nunca Bahia! Não sei se é nunca Bahia, quando quer dizer amazardos... É o vez, eu não다고 Bahia! É o que você quer... Vai, não sei se é, tá? É o que você quer 보면 Pitålão! Não botou você. Não botou isso, não botou isso. Não botou isso, não botou isso, não botou isso! Não botou isso. Você não vai falar o idioma. Você pode ir essa mesa e não pode comprar que faça. O anjo, a gente! Vale! Eu não posso presenar um ano aqui para mim, ó. Você pode usar o anjo, para a díada. Mas você pode usar o anjo, para a díada. Vai! E você pode presenar um ano aqui para uma díada. Líada, vai! Líada! Eu não posso ser o anjo! Tipo o anjo! O que você viu aqui? A milha da pesquisa. A gente vai apresentar os prêmios, vamos fazer uma aposta que eu vou me manter antes. Vem, será um, cinco e seis. Vem, dois... 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 Então tinha que fazerches pintuinas à pintura�를, que tem que ser metam mentalidade assim. Melhor que ela ни quando ela se quer, você não consegue orar a musica. E você pode falar de ficarativos sem arrast hagados. Muita para fora, cản way! Então, até isso, é tudo chamado que eu que eu queria. Você pode contar a meros que mostre elas e outrasasil. wären queeadé, me ajudar cada vez? Isso mesmo? это mais ou menos? Essairia é a meroozal!!! Não é difícil, tá, então. Não tem nada que fazer. Não tem nada a ver, dá, ok? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não é? Bom, cara, oi personagem é que... É um problema de crescer. Foda-se. Foda-se. Foda-se muito mais, enquanto eu não vou colocar. Você gosta do umировamento, que pode começar uma coisa muito legal mas não faz tanto para... É boa boa. É boa a venda ou é boa? É boa boa. É boa a venda ou não? E aí, agora, para fazer um bom bom. Que não é pedido a venda? Não pode saber se não tem problema de uma待ativa, A segunda quando ela vem de Marte, depois eu vou acumular Eu vou dizer que eles tiveram a gente alguma coisa. Vocês tem um clique. Você tem um clique. Ah, ninguém vai com o circo. Sim! Eu me desmolcio! Você tem um clique. O que é que você faz? Você tem um clique. Como você pode funcionar? O que você tem? Ah! Eu vou colocar de casa, 6? Eu vou ver. Eu vou falar de novo? Ah! Não! Isso aí, você não vai a ficar um zido. Você tá com um zido aqui depois? Você tá com um zido para o que você? Você tá com um zido com nervosa e você está com um zido. Aplausos 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 Eu tô com o teu mundo da ordem. Eu não sei se sabe. Se tiver essa cara a cacarinha de bichita, se sabe que eu tô pai, não tô pai. Antes de mim se sabe com isso, eu já tô com a minha mãe. Eu tô com a minha mãe. Eu não sei se sabe com a minha mãe, velho. Meus como um dos meus municípios, eu não sei se sabe que eu tava com a minha mãe. Não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. Não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. Não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. Não dá pra mim, não dá pra mim. Não dá pra mim, não dá pra mim. Não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. 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 E o que vocês conseguem fazer essa? Então, você pode deixar esse assunto. Oh! Também. Então, o que vocês conseguem fazer isso? Só que você já fez isso? Você já fez isso? E aí E aí E aí Não se tem mulher do esmerdeo... Eu tenho um alho de curvas e também com o mesmo que ela... Virei, me lembro! Eu até queria dar um pouco! Qual o pé, é esse da? Porque eu falei uma coisa que eu toque. E eu dei uma coisa que eu toque. Sério? Eu não vi, eu não vi! Eu vi, ela saía, banca, ela esmizuzinho. Desce de mala da Pôrismática, Não, 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 não. ela é a bultbra! As crianças! os íb waes, os íb favors... O cons Kaireiлы do momento? ... O que é isso? 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 Acom! O que é isso? Alô? O que é isso? Legal! Olha aqui! O que é isso, meu amor? Quico! Quico. Quico Paça! Pessoa! Para quem tem ninguém oi! Pemem супer! Polícia não só vai me para que você fique àquilhante aqui. Polícia? Passa! Vá, lá, lá! Vá, lá, lá, lá! Vá, lá! Vá, lá, lá! Vá! Há, lá! Vá, lá! Então, não há mas, ele ouviu! Tudo bem, vamos lá! De novo, aquilo lá! Vamos, ele está. Está. Lui, o que estava aqui? Que vinha? Vamos, nós temos uma, aqui, que está. Quatro, sete, para, mas coñ grapes. De novo, sete, quatro. Vamos, eu pude aqui. Vamos, eu falei, vamos, eu pude aqui, vamos, eu pude aqui, pude aqui, vamos, eu pude aqui, nós. Ah, xupi! Vamos lá, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Olha, vamos, vamos! Vamos lá. Vamos lá, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO NO BRASIL A DINHEicitat A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre pode buscar Eu vou me jogueir Eu não posso conferir Eu sou o melhor amigo pobre, né? Ele que me chove. Você está com o pé em cima, né? E com o pé em cima, eu tenho o pé em cima, né? Senhorita, não, eu não quero. Eu não quero. Seu meu pé está me rolando com o pé, né? Ele é meu choro. Eu sou com o pé em cima. Eu vou ir no outro. Eu estou fazendo o pé em cima, nós estamos com o outro, eu estou fazendo o pé em cima, aí eu vou levar a dor, eu vou levar o pé em cima, eu vou levar o pé em cima. E você tem o pé em cima, Você está acting assim, ele vai me levar a dor em cima, mas você terá a dor nesse tipo, você terá a dor e eu dico há de dormir. Como você escrever lá? Senhorita, 반 ano sem aprender, é sao ter medo, entende? E aí Bem... Qué bom! É... É o que é que você... É, é o que você quer se dizer? E aí, o que você quer ir ao seu marco que você quer? Eu não fiz a pesa aí, eu não fiz a pesa aí Eu não posso te dizer? É que eu quero você não... Já posso te dar... Eu tenho que me cair, porque eu não... Eu posso te dar... Eu 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 te dar... Um democracy irá um homem neste processo! Deuiterha quarta volta! Não há um superiante para saber se vocês pedirem! Quer dizer, está muito mais. Estão um dos nós? Estão chegando aqui o pregnantador! Estamos bem atingidos por um exemplo aqui no escape! Aqui bem, ela enfim com o amor em tudo certo! O que você está fazendo? Não, 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 não. a vida entendeu, curteio, rapieiro, e aí é um poço, nação, não é um poço, porque a gente pode ter que colocar aqui mas que você vai passar minutamente, até a moda de Maquiú a angúmaria o PIB, a maldita a Bandeira não, porque é um profissional de volta não, então... a Bandeira não, com a Bandeira não, não é? 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 Eita! Dando da! Eita! 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 Que gr значa o meu cachorro? Ele não vai jogar, ele não vai jogar? Fica porque francesa a porta, sim? Sim, francesa 후�ową, primeiro dia, Não dá, não dá, não dá! Miro é um muço! Tá, transição senhor! Vem! Que puta que é santo! Que cachorro tomando maluco! Deve ficar a mais ismã e um centímetro! Mãe! Que tá foda tomando maluco, e que oxirando o balanço atrás. Não é, não é isso. Eu sou um pão. É um pão, estupor. O meu pão é um pão que vocês no quêm nos coperão? E você vai fazer um pão calmeira, porque eles estão no tontado. E estão, se transformam num pão. Quando você quer, está bem, está bem-vindo, está bom. Quando você quer fazer uma família de paz. Para você, você não consegue, eles estão todos e estão todos. Não foi que não consigo ver que você está em . Você deve ser o que eu quero mais um pão. Cando você fala de uma coisa, eu falo, eu falo... A gente vai perguntar para você um homem que você faz isso! Porque é uma coisa que a gente tem um homem que pode comer pra você. A minha mãe foi que foi meu irmão e ela mais foi minha abuela. Esse sim é o meu irmão. Ok. Depois de repente, a gente está usando as lições, alguns anos a gente tem um lugar para um amigo, está ali o de um amigo e o de um amigo. E como ele vai ficar, ele vai dar uma mistura e a sua amiga. O que é isso? Tá, então você é a sua cabeça? Não. Não é? A sua cabeça não gosta? Você está bem além? Tô com a cabeça, sei lá você vai dar uma força? Pode? Eu vou ter uma linha lá em casa então. para tomar ebrando... o que? olha o como é que a gente tem listo se trata de um vínculo constitucional aqui, não toque de gênero isso não para ser mônica a sua casa e o quarto signor e a sua casa 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 Hoje a dia... Um grande salvo! Aplausos 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 E agora eu vou fazer uma coisa mais rápida que eu vou fazer assim, com ele, e aí você vai usar a assustadora e vai ficar quieto já. E não é como uma unha, um dia que eu vou fazer um ó, que eu não fizemos. Um ó, que é um ó que eu vou fazer Rafa e tudo que eu vou fazer, porque que é ó... Rafa e todo o meu leque do bom. Amém. Amém. É a coquinha que eu queria melhorar, então. Cabe-se o que o pai é coquinha já me irmã? Se você tem que ficar lá no topo, não é? Não é mesmo, o que é isso? Hum! Mata-a! Amor! Amor, o que vai filho? Hum! Amor! Amor, o que vai tira você? Não, você vai pro fundo! Amor, o que vai? Amor, o que vai fazer? a Crypto Associação A lugares que entendem aqui Que você precisa não precisa. A gente vai começar Jesus depois do ano que veio de Leascos. Deixei! 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 Deixei, deixei! Deixei! Vamos pôr em um todo a trabalho! Toma o vai? Camina aqui! Agora praia e com que o principio é o principio como o que é? O principio é o principio, mas como o grandeza. Porque eu fiz o que o meu cara é o que é? Eu vou tomar o que é? Ele vai ser... Olha por isso. Eu estou dando um profissional. Eu vou falar de nós, de puta, não tá? Me desculpa? Agora estou, eu vou lá. Tente aí o forte, pelo chico. Eu estou falando de uma maneira dos casinhos. Então eu estou falando de uma maneira. E não me義amos, não? Não, eu não me importo de uma maneira que eu não me importo. Eu não me importo de uma maneira. Eu não me importo de uma maneira. Eu não me importo de uma coisa. A gente não vai tirar uma das pessoas que não vão dar uma perfeição, mas não vai dar uma perfeição. A gente não vai ficar muito feliz, mas não vai ficar muito feliz. A gente vai ficar bem feliz, mas também vai ficar feliz. Minha paciente não está preocupado, não vai ficar com o mundo. O mundo não vai ficar com os detalhes. Porque sempre eles vão ficar com o milagre, a o milagre do meu Deus. Então o meu Deus é bom para mim. Essa aqui é um problema de pesquisa com fogalhar Minha sozinha de Ana só me provou pra mim Olha, eu faço uma lupada Por que essa é a missa, eu faço uma coisa que eu vou privilégio Ahn? Que isso vai empalhar de mim, e é uma polícia Mas a gente vai se telam, porque tem نis a filha de graça Minha roda! Minha roda! Minha roda! Eu vou plantar um bebê! Pelo amor, a senhora é que a senhora tem esse público Roberto volta... Aqui eu vou falar com o bebê Laca Agora, o cunho da cara, você tem ela pegando, né? Não pegando ela, não, na verdade. Mas, se você pode ver, se perde a porta, como o que eu tenho, eu tenho o meu amigo, eu tenho o meu amigo, não, porque eu estou teando demais, vai ontem, porque eu vou cercar o meu pai, e vai ver as pessoas em mim, e eu vou vamos lá para aí. E eu vou te ver se eu não me engano, eu vou te ver se eu não me engano. Eu não vou te ver, eu vou te ver se eu não me engano. Eu vou te ver com o que eu falo, E aí Amém. Peraíra, pira da maqui! O que você tem no for, cara? Vamos, vai, vamos! Vamos, vamos! Vai, vamos! Vamos, vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto